Alô! Olha eu aqui de novo. Eu vim aqui hoje para fazer com vocês um rocambole de carne moída com queijo. Eu tenho aqui um quilo de patinho moído. Eu temperei com sal e pimenta do reino e um pouquinho de alho. Eu vou botar aqui em cima de um plástico. Para você que já viu meu vídeo da almôndega e do hambúrguer, é a mesma coisa, mesmo tipo, mesma carne, mesmo tempero, da almôndega e do hambúrguer. Agora, aquele velho truque de um plástico em cima do outro e aqui a gente vai abrir essa carne. A gente faz assim bem fino para poder cozinhar ele por dentro e depois ele vai para o forno. Parece que é trabalhoso, mas não é não. Rapidinho você faz. E aí depois você joga um molho de tomate por cima. Fica muito bom. E fica bonito também, viu? Fica um prato bonito. Você pode servir isso com arroz branco, uma saladinha verde. Fica muito legal. É um hamburgão. Muito bem. Olha, já abri. Agora eu vou forrar toda a minha carne com presumo. Esse recheio é mais ou menos a gosto. Se você quiser, você pode botar aqui espinafre cozidinha, pode botar ovo cozido, cenoura. Vai ao gosto de cada um. Aqui em casa o pessoal não é muito de vegetais não. Então, a coisa aqui é mais carne e queijo. Agora eu vou botar a mussarela. Você pode comprar a mussarela cortada igual o presunto. É porque aqui em casa a gente compra as barras. Então, eu cortei ela assim. E agora eu vou botar um pouquinho de provolone entre a mussarela. Também é a gosto. Se você gostar, ele dá um gostinho de defumado bem agradável. Agora, vamos botar um pouquinho de queijo ralado. E é aí que você pode. Você pode, se você gostar, você pode botar aqui tomate, espinafre, várias coisas. E agora vamos enrolar. Com a ajuda do plástico, a gente enrola. Você dobra as beiradas. O queijo não escapulir. E vai enrolando. Enrolou. Fechou bem. Você vai pegar um refratário. Vai forrar com papel alumínio. Você vai forrar um refratário com papel alumínio. Você sabe que a gente usa sempre o lado laminado, né? E agora vamos colocar com muito amor e carinho o nosso rocambole dentro do refratário. Arrumando ele bonitinho. Agora vamos regar com um pouquinho de azeite. E vamos cobrir com outra folha de papel. Muito bem. Ele aqui vai para o forno, 180 graus, por 40 minutos. Depois de 40 minutos, você vai tirar esse papel de cima e vai deixar mais uns 15 minutos para corar. Agora vamos ver como ficou o nosso rocambole de carne. Eu tirei do forno. Agora eu tenho aqui o molho de tomate. Vou regar ele com o molho de tomate. Essa receita do molho de tomate vocês têm no meu Instagram. Na descrição do vídeo tem ele lá. Agora vamos cortar. Será que está bom, gente? Olha. Que tal? Isso aqui com um arrozinho. Vou botar mais um pouquinho de molho aqui. Só para ficar bonitinho. E bom apetite. Um beijo.